A Escola Robson das Flores do Povoate Quireiro foi escolhida para a primeira feira interdisciplinar do Polo Pacazum. Na oportunidade teve a exposição do projeto Educação do Campo e a valorização de lavouras e açaizais com espaço de aprendizagem. Mais um projeto elaborado a partir do projeto macro, o Lugar Onde Vivo. A responsabilidade da coordenação do Campo Quilambola tem como objetivo despertar nos estudantes a sua identidade campesina, para que possam ser sujeitos atuantes na preservação e valorização da sua cultura e também da sua história. Essa é a nossa proposta, despertar nos alunos campesinos a sua identidade, para que eles possam ser sujeitos atuantes na valorização e preservação da sua história e cultura. Muita gente envolvida, os professores, a coordenação do Campo Quilambola, os coordenadores de polo, todos pensando nesse objetivo, de valorizar e trazer para os curriculares a vida desses alunos, a cultura desses alunos. Promovendo assim o reconhecimento do campo como lugar de direitos sociais, civis e políticos, e de valorização de cultura, de modo de vida e de costumes e fazeres e também de saberes. Aqui nesse projeto eles estão ensinando como fazer brigadeiros, como fazer pudim, que é uma coisa que até eles não sabiam que podiam fazer, né? E agora com esse projeto, esses mais novos, até os mais velhos também não sabiam, né? Pensava assim, eles falavam até assim, ah, não pode tomar açaí com isso porque faz mal. E agora eles estão sabendo que não, pode fazer, pode fazer um pudim, um brigadeiro, um bombom. Isso é importante, eles podem até fazer assim, para consumo e também para tirar uma renda, né? O encerramento desse ciclo contou com todas as escolas do campo que fazem parte do Polo Pacas 1, um marco para a educação daquela localidade, onde trabalhamos as especificidades daquele polo. A gente tenta sempre que pode acompanhar de perto, por causa das demandas, são muitas, somos hoje 133 escolas e às vezes a gente não consegue. Mas aqui a gente fez todo o esforço possível e veio com vários coordenadores para valorizar nossos alunos. Porque eles estão aqui, eles apresentam em cada sala a parte que ficou referente a ele e a gente não pode jamais, assim como faz o prefeito Luciano, a gente não pode deixar de valorizar, de participar para dessa força. Porque o prefeito Luciano quer que a gente participe, ele exige que a gente participe e a gente gosta de participar. Por quê? Porque a gente quer valorizar o trabalho dessas crianças, desses professores e desses servidores e da nossa equipe da CEMED, neste caso, o coordenador Ronaldo e a coordenadora Manuela. Vários estandes foram montados, como para mandioca e para os açaís. As escolas que marcaram presença para exposição foram Robson das Flores, do Tiquireiro, José Paulo Alvim Pedrinhas, São José de Ribamada Pampilhosa, João Ribeiro Estrada Grande, Filadelfo Mendes, do Macapazinho e Ribeirão de Cima. Na oportunidade, o coordenador Ronaldo fala da importância desse projeto. Aqui o que está acontecendo hoje, nessa feira interdisciplinar, são ações desse projeto, que nós temos como tema, educação do campo e a valorização dos açaizais e lavouras no ensino-aprendizagem. A estrutura que foi montada de trazer sete escolas para mostrar para a comunidade de Tiquireiro e para o polo de Pacazum, é justamente levar à comunidade o incentivo do resgate à cultura local do homem do campo. Várias coordenações foram envolvidas, como educação infantil, séries iniciais e educação básica. Muita gente se fez presente no recinto e quem esteve lá não se arrependeu de degustar várias iguarias em nossos estandes.